Estamos hoje no Conselho de Montemoro Velho, num contacto com as populações do Conselho. Um contacto que nos permitiu verificar aquilo que são as consequências de um profundo desinvestimento no mundo rural, o desinvestimento desde logo nos serviços públicos, as consequências do encerramento dos serviços públicos e o que isso leva e tem levado também e contribuído para o abandono das populações de Conselhos como este, mas também o desinvestimento nos setores produtivos, a falta de apoio aos setores produtivos, desde logo na agricultura e às pequenas e médias indústrias. Damos voz aqui àquilo que são as necessidades de conclusão do projeto hidroagrícola do Mondego, desde logo para valorizar e potenciar a capacidade produtiva desta região, um contributo aos pequenos e médias produtores agrícolas e que valorize desde logo também aquilo que são produtos tradicionais desta região, como por exemplo o arroz carolino, entre outros produtos. Verificámos também as consequências que persistem da passagem por esta região e por este Conselho do furcão Leslie, consequências de uma destruição que ainda é possível verificar em muitos dos pontos do Conselho, uma situação para a qual os deputados do PCP, quer na Assembleia da República, quer no Parlamento Europeu, tiveram intervenção, procurando apoios diretos e mais célebres aos pequenos e médias produtores, às populações, para fazer face aos prejuízos que tiveram por via desta passagem deste furacão, apoios que podemos constatar no terreno que não foram ainda disponibilizados e que, pelo que ainda persistem situações de destruição de muitas infraestruturas. É por isso mais uma razão para dar mais força à CDU nestas eleições que se avizinham já para o Parlamento Europeu, para termos uma voz no Parlamento Europeu que possibilite criar as condições para disponibilizar mais fundos para os apoios aos pequenos e médios produtores e para defender os interesses das populações e do país nesta instituição da União Europeia.